Neste vídeo, vamos mostrar-lhe como funciona o campus virtual do seu curso. Para aceder, deverá introduzir o e-mail de Office que lhe facultámos e a palavra passe na ligação seguinte. Depois de ter acedido, verá algo como isto. À esquerda há um menu em que encontrará os diferentes módulos do seu curso e poderá visualizar todas as videoaulas. Também encontrará um espaço geral, onde terá documentos gerais como leituras recomendadas, casos práticos e cronograma do curso. Além disso, no espaço geral encontrará tutorias, conteúdo online extra para complementar a sua formação e o acesso aos seus exames. Lembre-se de que estarão disponíveis durante 48 horas. No menu da esquerda terá o botão de fluxo de atividades, onde poderá visualizar todos os conteúdos que vão sendo carregados e atualizados. Se voltar à barra lateral e clicar em calendário, visualizará os seminários de tutorias que estão programadas e a ligação de acesso. Por último, mensagens, aqui receberá todas as notificações do seu curso. É importante que reveja esta caixa de correio para estar atualizado. Espero que este vídeo o tenha ajudado. Muito obrigado pela sua atenção e bem-vindo. Tchau. 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 Tchau.